Tem um minuto para mim? A palavra de Deus hoje para o teu coração está em Cresiastes 3. Tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, para todo propósito. Eu não sei que tempo que você está passando aí. Se é o tempo de plantar, se é o tempo de colher, se é o tempo de choro. Mas há um tempo e um propósito debaixo do céu. Mas eu espero que você realmente espere no tempo de Deus. Porque Deus tem o melhor para você. Talvez você está no dia mau ainda. Mas não esquece que Deus está no controle da sua situação. Se Deus, a palavra do teu coração, ouvinte, que tenha acesso a esse vídeo. E Deus fala para você que tudo tem um tempo determinado. Então espere que Deus tenha o melhor para a sua vida, para a sua família. Descanse, tranquiliza. Porque Deus é fiel. Jesus é fiel para honrar aquilo que lhe prometeu com o teu coração. Fique com essa palavra. Cresiastes 3. Tudo tem um tempo. Não sei qual o tempo que você está vivendo. Mas vai reverter para melhor para a sua vida. Amém? Deus abençoe.